O cantor vem vendo foto ainda? Nunca viu foto? O céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas doenças Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Que não nos deixeis cair em tentação Mas irrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendica as suas mãos para as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Obrai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vamos comer Vamos assim Vai lá pro pai, vai morrer Vai lá pro pai, vai lá pro pai É, vai lá pro cima, pai, dá a volta O que deu? O outro, 95 Tá no conserto Ele não segurava o pai Mas o cartão dele se emburava De onde ele botava Emburava ele botava E eu levei dia 17, 18 de dezembro E daí tem uma peça que tá pra chamar